É o Rivaldinho, sempre diferenciado E aí, manda que manda Chama que chama, então toma Elas viajando os maluqueiros Só porque nós faz daquele jeito Do jeito que tu sabe, não precisa nem falar É só tu ficar de quatro que o pai vai te botar É só tu ficar de quatro que o pai vai te botar Então fica de quatro que o pai Tá ligada, né? É o Rivaldinho que tá na voz Manda pra ela Elas viajando os maluqueiros Só porque nós faz daquele jeito Do jeito que tu sabe, não precisa nem falar É só tu ficar de quatro que o pai vai te botar É só tu ficar de quatro que o pai vai te botar Então fica de quatro que o pai Tá ligada, né? É só tu ficar de quatro que o pai vai te botar É só tu ficar de quatro que o pai vai te botar